Bom dia, com quem eu falo? Bom dia, alô Rivaldo, a quem é a Ariane? Isso, senhor Rivaldo, como posso agitar? Ariane, eu estou com uma situação aqui interessante. O meu salário estava bloqueado, o decisão judicial. Senhor Rivaldo? Eu. Muito obrigada por abordar, muito tempo para demorar. Eu verifiquei nesse tema, mas de fato, tá? Referente à documentação recepcionada pelo jurídico, com os técnicos de documento, foi solicitado o desbloqueio e não o pagamento de valor. Nesse caso, é necessário que o senhor fique com o advogado a necessidade de entrar com uma nova ação, pedindo para receber esses valores. Então, aí nesse caso, o que é que eu oriente que o senhor faça? É encaminho e-mail para a ouvidoria, questionando, né? Então, é essa determinação, é o senhor relata, que teve a reunião, conforme foi acordado, e aí a resposta que o senhor tem hoje, o senhor não concorda, não está de acordo com o que foi combinado lá atrás, relatando tudo isso. Nossa, tá bom, vou ver o que eu posso falar aqui. Obrigado, presta, limita aí. Eu preciso que você digite agora o número da empresa. Bom dia, Lourivaldo, quem está falando? É, Lourivaldo, quem está te ajudar? Tudo bem, Lourivaldo, eu falei ontem com a Ariane, e eu estou com uma situação dantesca. É necessário que o jurídico, ou que o juiz passe uma informação presente, a gente também depende dessa informação. Então, a gente também fica aguardando as informações diferentes do juiz. Então, realmente, não tem o que a gente fazer nesse momento. Eu entendi, senhora Lourivaldo, porém, o jurídico da Vivete, se ela está acompanhando o seu caso, o advogado vai verificar e vai fazer todas as informações. Realmente, não tem o que fazer, tem que aguardar. Já foi passada a informação e nós precisamos desse documento. Então, aguarde a resposta. Aqui pela central, não tem o que fazer. Bom, eu estou indo para aí, pessoalmente. Eu agradeço a sua informação. Infelizmente, você não pode fazer nada e você não tem culpa. Tá bom, muito obrigado pela informação. Sim, bom dia. Bom dia.